E aí, Ricardo? Minha fecundação foi positiva. Amanhã mesmo você vai receber o embrião. Finalmente. Filho do Daniel vai nascer. Não foi bom receber logo o resultado? Ai, não aguentar dormir com tanta ansiedade. Apenas um embrião está formado. Mas eu tenho certeza que ele vai se desenvolver perfeitamente com a transferência para o seu roteiro. E eu vou poder pagar a minha promessa. Que fiz a mim mesmo. De trazer ao mundo o filho do Daniel. Eu vou falar com o Vicente. Você amanhã mesmo vai receber esse embrião. Tchau? Ai, que bom, que bom que tá dando tudo certo. Adoro te ver assim. Feliz. Não quero ninguém. Eu não pedi pra chamar ninguém. Eu tava tão bem só com o Guilherme cuidando de mim. Eu quero ficar sozinha. Eu quero ficar sozinha. Gasmina. Sai daqui. Leva os meninos daqui, por favor. Vai. Claro, Guilherme. Vamos, gente. O Didi tá nervoso. Preciso conversar com o pai de vocês com a Jane. Vamos. Bom, Guilherme. Eu vou indo também. Acho que não faz sentido eu ficar aqui. Ela tá bem. Tá medicada. Tá sem febre. Amanhã o doutor Fabrício examina ela. Fica tranquilo. Tá. Tá, eu vou tentar. Fica tranquilo. Olha, desculpa, tá, Jane? Eu queria te agradecer. Fundo do meu coração de você ter vindo até aqui. Não imaginei que você fosse passar por isso. Sinto muito. Tá tudo certo. Tá? Conta comigo. Tá só estressada. Você vai ver. É triste, mas ela vai ficar bem. Beijar. Obrigado. Tchau. Tchau, querida. O que é isso, Judite? Que absurdo é esse? Como é que você trata assim a Jane? Ela veio aqui fazer um favor pra gente. Que absurdo. A Jane me detesta, Guilherme. Eu não quero que ela bote as mãos em mim. Ela não é mais a minha médica. Eu já tava me sentindo mal quando eu vi ela entrando com... Com esse ar falso de piedade. Não tem justificativa. Não se trata assim uma pessoa que vem aqui te ajudar. Cuidar de você. A Jane me fez um favorzão vindo até aqui hoje. Justamente, Guilherme. Ela veio fazer um favor a você e não a mim. Meu amor, por que você não me falou nada? A Jane me detesta, Guilherme. Você gostaria de ser examinado por uma pessoa que te detesta? Em primeiro lugar, a Jane não detesta ninguém. Você sonhou com isso. E é uma das melhores médicas do Brasil. Mas tudo bem. Você não quer ser examinada por ela? Tudo bem. Eu lavo as minhas mãos, tá? Aliás, eu estou indo embora. Porque você está ótima. Não precisa de mim também. Meu amor, meu amor. Não fala isso, Guilherme. Por favor, Guilherme. O que eu mais preciso agora é de você, meu amor. Por favor, fica. Guilherme, fica. Olha, se eu... Se eu passar mal, se eu precisar de alguém durante a noite, como é que vai ser? Meu amor, eu preciso de você. Fica, por favor. É só hoje. Se você precisar de alguém, a Yasmin está aí. Ela cuida de você ou então ela me telefona. Boa noite. Não, Guilherme. Guilherme, eu acabei de perder um filho. Guilherme, fica. Que ódio! Se eu fosse essa idiota dessa Yasmin, ele teria ficado. Que ódio! Você deixa eu te levar para casa, princesa? Você é cheio das artes manhas, cheio dos truques. É claro, eu sou um palhaço. Nossa, Manoel, pelo amor de Deus, com pureza d'alma, eu não quis ofender, viu? Não, mas eu sou palhaço de verdade, princesa. Pera aí. Para tudo! Você é palhaço, não é? E você me faz dar risada. E você apareceu assim, que a gente nos conhecia, a gente nunca tinha se visto, não é? É, infelizmente, não. Então, acho que tu pode ser mesmo, cara, o meu príncipe encantado. Ó, sai pra lá. Aqui é com respeito, hein? Eu sou moça de família. No caso de casa, de família. Mas pegar na mão, pode? Tá tudo bem, Yasmin? Mesmo. Não precisa pedir desculpas, não. Naquele dia eu entendi sua situação, você tava completamente desnorteada. Tinha acabado de saber do Afonso, né? Não, não, foi ridícula, Jane. Diz que você não era minha amiga, que tinha que ter aberto a história do Afonso comigo. Você perdoa as bobagens que eu disse? Claro que sim, Yasmin. Quanto mais eu vivo, eu vejo como é difícil a gente encontrar um amor verdadeiro. E o Afonso tem esse tipo de amor por você, Yasmin. Tenta dar uma chance pra ele. Tenta dar uma chance pra ele.